Uma tarde para visitar os museus do Centro Histórico de Porto Alegre. Começando pelo Júlio de Castilhos, o museu mais antigo do Rio Grande do Sul. Nesta casa, entre 1898 e 1903, havia um morador ilustre, Júlio de Castilhos, que governou o Estado duas vezes. Nessas visitas a gente pode acompanhar as dificuldades que precisam ser superadas nas estruturas existentes dos equipamentos culturais do Estado, do Rio Grande do Sul, e que precisam ser endereçadas. A nossa equipe, liderada pela nossa secretária Bia Araújo, está trabalhando fortemente. O segundo destino é a Casa de Cultura Mário Quintana, um dos prédios mais impressionantes da capital. Aqui, além do passado, o governador Eduardo Leite também pôde ver o futuro. Este é o Hub Criativa Biro, que faz parte do programa RS Criativo, do Governo do Estado. 17 empresas foram selecionadas para trabalhar em projetos ligados à economia criativa. E conseguimos, em seis meses, colocar em funcionamento esse Hub Criativa Biro, que provém de um convênio que foi feito em 2014. Então, nós conseguimos colocar em funcionamento. Hoje, temos aqui um espaço vivo, cheio de ideias, cheio de pessoas com criatividade e com vontade de fazer. O Estado pode ser, o governo, uma alavanca. E é isso que a gente quer ser aqui, nesse espaço físico, com apoio técnico, dar o impulso, dar o apoio, dar o suporte para que se crie, num ecossistema, a oportunidade de eles, com o seu talento, empreenderem, gerarem renda, terem oportunidades de trabalho. E, por isso, nos injeta muita confiança no futuro do nosso Estado. O governador também conheceu o projeto da nova sede do Museu de Arte Contemporânea. Desde 1992, o MAC funciona aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. E agora, está indo para o quarto distrito. Ela vai ser uma sede que a gente está chamando de Museu Bairro, porque ele tem uma área de 2.380 metros quadrados, sendo que 1.700 metros são de área aberta. O próximo destino, o Memorial do Rio Grande do Sul, onde acontece a exposição Lã Crua, Fios da Memória. E, por fim, uma visita ao aniversariante do dia, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que está completando 65 anos. Para mim é uma alegria poder, nessa caminhada pelos equipamentos culturais, encontrar as pessoas, ou ver os espaços, mas principalmente encontrar as pessoas para que nós dirigimos o nosso trabalho, receber também mensagens de apoio e de incentivo. Saio desse sábado, dessas caminhadas, muito estimulado. Saio desse sábado, das caminhadas, muito estimulado.